Posso-te convidar para vir-te para aqui comigo a fazer isto? Posso. Leva a cadeira. Sabes que curiosamente tenho uma cadeira destas na minha sala. E é ridículo saber o modelo da cadeira. Quanto é que custou esta cadeira? É Barnard. Esta cadeira custa 25 euros. Numa loja sueca. 25 euros? Sim. Tu tens muito jeito para decora... Repara que interrompemos uma rubrica. Tu tens muito jeito para decoração. Obrigado. Não podemos contar aquilo que se está a passar em tua casa, para não? Não podes estar a dizer aquilo que vais fazer lá em casa, as obras. Não, podes falar sobre isso. Já podemos falar mais à frente? Sim. Estou a remodelar o meu terraço. O terraço da minha casa. Já viste? Está ao que chegaste. Há essas que podes dançar, ídolos... Especial. Especial. Estou a gostar disto, terei. Mas o que é que vai acontecer? Isto é uma rubrica sobre o festival. E agora tens de comprovar como é que se lê no teleponto de uma forma extremamente... Mas isto não está a acontecer. Isto agora é tudo editado, não é? Não, está mesmo a acontecer. E está a ser estranho. Agora és tu. Ou queres que eu comece com esta? Não, posso começar com esta. Ensina-me um pouco. Como é que... como é que... como é que é? Bato-se os cartões... Que merda de pergunto. Bato-se os cartões... Só um motivo para se investir 50 euros no bilhete para o festival. Para tentar reconverter esses dinheirem em pelo menos outro stand de 50 euros de tretas grátis. Ainda antes de saírem de casa, façam uma lista dos patrocinadores, desenhem um croquis, esvaziem a mochila de campismo de assórias inúteis, como o saco de cama, exigem ações de insulina. E partam à conquista do mundo dos brindes. Óculos de plástico, guitarras insufláveis, t-shirts que vão acabar por ser usadas como panes de pó pela vossa empregada. Vão de tudo! Uma vez até trouxe-me um festival, uma cadeira de rodas, por achar que era grátis. Mas acho que aquele vetrando de ultramar, por cima o espírito da coisa e não o levou a mal. Não é fácil, pô, não. O teléfono não é fácil. Perdes um bocado de neutralidade, não é? Perdes um bocado. Posso fazer agora e tu dizes o que é que eu devo melhorar? Está bem. Ou então, pode ser? A mim não resultou... Nunca tinha lido este texto, não é? Claro que não leste. Eu também não li. Mas como se fosse essa piada, também não. Não se vamos deixar o teléfono decidir isso. Vou tentar, vou tentar. Mas tem que morrer mais, não é? Um bocado. Um bocado mais, sim. Solta. Tens que tentar dizer as coisas com um sorriso. Mas eu vou estar aqui um bocado também como observador. Outra coisa na qual os patrocineiros apostam é em estruturas tipo parque de diversões. Os quê? Os quê? Carrinhos de choque, rodas gigantes, montanhas russas, slides. Sem que passar duas horas a ver uma banda é estúpido quando se pode investir esse tempo a estar numa fila para ir fazer uma corruida de sacas de batatas. Rire. E além disso, esse tempo de espera é um ótimo treino para as três horas que vamos ter de passar na fila para a casa de banho e nas cinco vamos estar à espera para comprar uma santa da Panrico e margarina por 7,50 euros. O que é que eu vou dizer aqui? Foste que escreveste este texto, não é? Não. Portanto, não estás... Não fores tu? Supervisione, supervisione. Só que estou ao trabalho de escrever este texto e depois... E eu interpretei o mal. Sim, acho que o estragaste. Então agora és tu. Agora és tu outra vez. Sou a estragar? É, estou a estragar. O que é que foi o autor disto? Está aqui, está presente. Está, mas isto é muita piada. Nós é que não estamos a dar. Então agora vamos testar. No festival é importante prestar atenção às equações matemáticas. Não concordas? Concordo. Vamos fazer isto à rádio. Concordo, João. Ô, Besta. A raiz quadrada do nosso embutimento é sempre terminada através de duas variáveis. Queres saber quais? Quais? A abundância de cerveja e a localização de pitas malucas. Parece que esta piada foi escrita para ti. Brutal. Vamos lá. Mas isto não acaba aqui. Então. Quando ambas as variáveis se cruzam, estás a ver? Uou! Temos um acontecimento mais belo dos festivais. Qual é? Miúdas Bêbadas! Mas calma, 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 calma. Ainda não acabou. É certo que guincham muito quando vem um concerto ou até uma relata do churro mais iluminada. Mas é sempre uma boa maneira de encontrar o amor. Pelo menos durante uns 20 minutos atrás das mesas de som. Não se brinde, colega. Foi bom. O que acharam? Muito bom. Houve mais empatia. Claro, foi diferente. Foi um registro um bocado diferente. E agora que registro é que eu posso adotar? Mais teatral. Que registro é que eu posso adotar? Mais informativo. Mais uma coisa mais séria. Ah, tipo, tu és muito versátil. Sou versátil. Vou mostrar algum profissionalismo. Podes fazer o som. Aquele telejornal, sabes TSF. Consegues fazer? Consigo, claro. Como é que é? Um excelente parâmetro para escolher um festival é a hipótese de conseguir entrar na chamada tenda VIP. Continua com o som. Ali há comida grátis, cerveja à borla e gente com bronzeados. Mais coordenagem que um pacote daqueles sitos de queijo. Mas atenção, nem em todos os festivais vale a pena a tenda VIP. Na festa avante, por exemplo, cada um tem de contribuir para a comida de todos e somos obrigados a dançar com o Gerardo de Sousa. O que é que achaste? Achei bem. Se calhar é um registro que podemos adotar mais. Agora ia-te pedir que fizesses num registro... Mas ninguém se riu, não? Não, ninguém se riu. Mas agora isto também é sério, porque é informativo, boa. Não é? Não tem piada, boa. Este é o último. Querem o último mesmo divertido? Divertido, divertido. Em que registro é que querem? Divertido. Divertido já foi. Elas não têm a originalidade. Ciricense. Assim mais, Ciricense. Ah. Juggler. E este ano há algo que todos os festivais estão a ter. Bubuzela! É a moda. Eu aconselho. Evitem. Sejam originais. Querem fazer barulhos irritantes? Levem umas colunas e ponham a bombar o áudio das últimas tardes da Júlia. Valeu, meu chapa. Valeu. Palmas fecheste, demente magra. Olha, aquilo que me disseste é verdade. As pessoas veem mesmo isto muito pouco, não é? E vamos agora para um curto intervalo. Se quiserem muito que eu volte, podam-se a gritar OÊ, 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 que eu já fiz surpreendido e volto para o Encore. Vamos então para o intervalo. Como é este? Obrigado.